A esquerda está em pânico total. Pesquisas mostram o Trump bem à frente. E são pesquisas da esquerda. Foi a pesquisa que deixou a esquerda mais apavorada de todas as pesquisas até agora. Meu nome é Fábio. Se você quiser saber mais sobre isso, assista o nosso canal, dê o seu joinha, jogue lá no grupo dos seus amigos e dos seus inimigos, porque eu digo pra você, tem duas pessoas que devem estar muito, mas muito pé da vida com essa notícia. Alexandre de Moraes e o Lula. Esses dois devem estar em desespero total com essa presença do presidente Donald Trump tão à frente do Joe Biden. Galera, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vamos entender. E hoje, vou fazer uma live às 13 horas, falando mais detalhadamente sobre a política americana, como é que está a competição, e mostrando um mapa pra vocês como funciona. Então, volte no nosso canal às 13 horas, você que quer saber tudo sobre a política nos Estados Unidos. Olha só essa pesquisa. Trump lidera em cinco estados-chave, enquanto eleitores jovens e não-brancos expressam descontentamento com Biden. Pessoal, olha o nome desse jornal. The New York Times. The New York Times é aquele jornal super-duper esquerdista. É a Globo americana. A Globo americana está dizendo que as pesquisas colocam o Trump na frente. Olha só isso aqui. Um novo conjunto de sondagens do Times, incluindo uma realizada pelo The Philadelphia Inquirer, revela uma erosão ao apoio ao presidente entre os eleitores jovens e não-brancos, preocupados com a economia e com Gaza. Olha só isso aqui. Olha isso. O jornal de New York Times, pesquisador da Filadélfia, pesquisa da Faculdade de Siena. Se as eleições presidenciais de 2024 fossem realizadas hoje, em quem você votaria e seus candidatos fossem Joe Biden e Donald Trump? Wisconsin. O Trump, ele tem 45%. Biden, 47%. Então, estão tecnicamente se empatado em Wisconsin. Pensilvânia. O Biden, 44%. Trump, 47%. Lembrando a você que vermelho é direita, nos Estados Unidos, e azul é esquerda. Então, nós diríamos que em Pensilvânia, nós também estaríamos tecnicamente empatados. Arizona. Olha Arizona, onde o presidente Donald Trump perdeu para o Joe Biden? O Biden, 42%. Trump, 49%. Em Michigan, que Trump também perdeu para o Biden. Biden, 42%. Trump, 49%. Na Georgia. Olha Georgia. Olha Georgia, que o Trump também perdeu e nós perdemos o Senado na Georgia. Biden, 39% e Trump, 49%. Em Nevada, que o Trump também perdeu. Biden, 38%. Trump, 50%. Olha o absurdo. Olha o absurdo. 50%. Você só tem em Wisconsin, dentro da margem de erro. Está vendo que os pontinhos ali, eles são meio escuros? Então, aquilo ali é margem de erro. Olha, Wisconsin e Pensilvânia. E aqui, na outra matéria que eu vou ler para vocês, que é o de Daily Wire. Eu botei em português. Trump lidera Biden em cinco dos seis principais estados indecisos e dois grupos voltantes, importantes, abandonam Joe Biden em pesquisas mais brutais para os democratas. Donald Trump está derrotando Joe Biden em cinco dos seis principais estados indecisos. Mostra novas pesquisas. Biden perdeu o apoio entre eleitores jovens, latinos e negros. Ex-presidente Donald Trump está liderando o presidente Joe Biden em cinco dos principais estados. E aqui você tem a mesma coisa. Wisconsin, 55, 47. 47, 44. 49, 42. 49, 42. 49, 39. 50, 38. Então, o presidente Donald Trump consegue, mesmo com toda perseguição, fazer vários protestos. E aquela coisa, Fábio, por que eu estaria preocupado, Fábio, com as eleições americanas? Eu sou brasileiro, Fábio. Estou preocupado com o Brasil. Meu amigo, é que essas eleições americanas têm tudo a ver com o Brasil. Você quer o Brasil melhor? Você quer o mundo melhor? Você torce para o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Com o presidente Donald Trump, nós tínhamos paz no mundo. E lembrando a você que o Alexandre Moraes, cara, ele deteu o braço direito do Donald Trump no aeroporto de Brasília. E agora, com os republicanos fazendo essas denúncias contra o Alexandre Moraes, fazendo as denúncias no Brasil, o presidente Donald Trump entrando em controle, nós teremos muito mais probabilidades de sanções e leis que venham arrumar o Brasil e não caia na armadilha da esquerda como se nós estivéssemos torcendo para o Brasil dar errado. Não, 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 não. O que nós estamos fazendo é torcendo para o Brasil dar certo. O que nós estamos fazendo é tentar fazer, tentar salvar o Brasil dessa destruição que é, no caso, o governo Lula. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós estamos vendo agora nos Estados Unidos as pesquisas mostrando e olha que quando o Donald Trump ganhou as eleições, ele não era favorito. E ele ganhou da Hillary Clinton. E hoje, ele é o favorito. E cada vez mais, ele fica mais forte, quanto mais eles batem. Eu fiz um vídeo semana passada mostrando para vocês as quatro vitórias do presidente Donald Trump. Então, todos aqueles inquéritos, aqueles julgamentos que o presidente Donald Trump estava indo, três deles já caíram por terra. Três deles, ele praticamente já venceu. Porque o que aconteceu, ou ele vai ter um resultado positivo, ou, se tiver um resultado negativo, já não terão mais tempo para julgá-lo antes das eleições. Então, ele já vai ser presidente se ele ganhar, obviamente. Então, só faltou um caso, que é o caso da atriz pornô que ainda está brigando com o presidente Donald Trump. Mas muitos acreditam que esse caso também não vai conseguir se estantear. Por quê? Porque, até o momento, eles não conseguiram, em nenhum momento, mostrar algum crime que o presidente Donald Trump tenha cometido. Então, as coisas, ainda que os democratas ainda têm muito dinheiro, os democratas vão tentar fazer de tudo para reverter essa situação. o Biden, com essa atitude de segurar a ajuda para Israel, começou-se a falar do impeachment do Biden aqui nos Estados Unidos. E com essas ações do Biden, porque o Biden é o seguinte, ele não está preocupado com Israel, não está preocupado com Gaza. A preocupação do Biden é ele ganhar Michigan e, no caso ali, Wisconsin. Você pode ver, Michigan, ele está perdendo muito grande, e o Wisconsin, ele está ganhando pau a pau. Então, a jogada do Biden é ele precisa fazer algo para ajudar os árabes, mas sem perder a ajuda dos judeus. Como que você faz isso? É a sinuca de bico que está o Biden. Então, o Biden segurou a ajuda a Israel. Segurando a ajuda a Israel, vai deixar os árabes contentes, que é o pessoal de Michigan, mas vai fazer os judeus muito aborrecidos com eles. E os judeus são aqueles que colocam dinheiro na campanha do Biden. A campanha do Biden sem dinheiro vai ficar muito difícil para ele conseguir ganhar. Então, o Biden, ele está numa sinuca de bico nesse momento e, realmente, ele não sabe o que faz. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele não tem muita, muito mais o que ele pode fazer. Essa é uma grande realidade do que a gente vê hoje. tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Vamos torcer para o loirão, porque chegando o loirão vai ficar muito difícil para o Brasil continuar indo nessa direção do comunismo. Deus abençoe todos vocês. Te vejo às 13 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.